O atisubta cardíaca é aquela que ocorre repentinamente, sem previsão, sem sinais de trauma ou violência, tanto em adultos como em crianças, tanto em pessoas doentes como em pessoas sãs. Normalmente ela ocorre após a primeira hora do aparecimento dos sintomas, mas também pode ocorrer 24 horas após o aparecimento dos primeiros sintomas. Uma das causas mais comuns de morte súbita são as arritmias cardíacas, ou seja, aquelas que aparecem abruptamente. Alguns tipos de arritmia cardíaca são potencialmente graves, tais como as fibrilações atriais, as fibrilações ventriculares, as taquicardias atriais e as taquicardias ventriculares. As doenças coronarianas são responsáveis por 3 quartos dos casos de morte súbita cardíaca. Causas frequentes de morte súbita também são as de causas cerebrais, ou seja, são os acidentes vasculares cerebrais, tanto os embólicos como os hemorrágicos. Alguns fatores de alerta estão vinculados ao aparecimento de morte súbita. A história familiar é uma delas. O indivíduo sentir palpitações, vertigem intensa, dores no peito, em alguns casos até desmaiar na vigência das atividades físicas, e algumas alterações no eletrocardiograma podem determinar, ou seja, um sinal de alerta para o aparecimento de morte súbita. A morte súbita é mais frequente nas primeiras horas do dia, ou seja, na hora que o indivíduo levanta do seu repouso, ou seja, sai da fase do sono para as suas primeiras atividades matinais. Esse horário é um horário crítico para os indivíduos que possuem algum tipo de cardiopatia. Em crianças é mais comum o aparecimento até os primeiros 3 meses. A partir do terceiro mês já é muito raro acontecer morte súbita. Normalmente isso é relacionado a determinadas patias embrionárias, ou seja, cardiopatias congênitas. Nos indivíduos jovens é muito comum o aparecimento de morte súbita nos indivíduos portadores de miocardiopatia hipertrófica, algumas síndromes elétricas do coração, tais como as síndromes do QT longo, síndrome de Brugada, síndrome de Wolf-Parkson-White, e patologias cerebrais, tais como os acidentes vasculares, tanto embólicos quanto hemorrágicos. A causa mais comum de morte súbita no atleta é uma causa que normalmente os portadores desconhecem, ou seja, são as cardiomiopatias hipertrópicas, ou seja, é a hipertrofia de uma determinada parte do coração impedindo a passagem do sangue. Normalmente os indivíduos que possuem esse tipo de patologia desconhecem, e às vezes ao realizar um esforço intenso é acometido desse mal. Esse tipo de cardiopatia hipertrópica somente é detectado através da ecocardiografia, um exame de imagem adicional que a cardiologia dispõe. Outra causa de morte súbita comum nos indivíduos jovens é o comódio cardios, ou seja, é um trauma violento na região do tórax. A prevenção da morte súbita normalmente é feita através dos check-ups. Em consulta com o cardiologista, o médico vai determinar os fatores de risco, vai solicitar alguns exames que podem determinar alguns tipos de patologia, como por exemplo, o ecocardiograma determina se o indivíduo possui ou não cardiomiopatia hipertrópica, eletrocardiograma, router, teste de força, para detectar determinados tipos de arritmia, e por aí vai. Amém.